Nem sempre fácil de viver, como os seus dias difíceis são, mas por servir a Jeová, viver não é inval. Jeová não é injusto, do meu amor Deus se lembrará. Jamais estou sozinho, perto dEle eu sento estar. Jeová é teu cantigo, que me proteja de ti e fim. És meu Deus sim, meu amigo e Pai pra mim. A juventude passou, tantos problemas as vidas traz, mas minha fé em Jeová, de esperança a paz. Jeová não é injusto, do meu amor Deus se lembrará. Jamais estou sozinho, perto dEle eu sento estar. Jeová estou contigo, que me protejas até o fim. É o meu Deus sim, meu amigo e Pai pra mim.